Olá pessoal, este vídeo eu vou falar sobre a campanha do mês de abril, que é sobre a prevenção de acidentes do trabalho. Então vamos lá, então vamos falar sobre essa prevenção de acidentes do trabalho. Como este canal é sobre a área da saúde, então eu vou enfatizar sobre a prevenção de acidentes do trabalho em hospitais. Então esta campanha é uma iniciativa do governo, do estado, que visa conscientizar a população sobre a importância de prevenir os acidentes de trabalho que ocorrem com bastante frequência. Então nos hospitais, por exemplo, nós temos a consciência da utilização dos EPIs. Então veja aqui, olha, por que escolher o mês de abril? Porque o dia 28 de abril é o dia mundial de segurança do trabalho. E esse dia mundial, ele foi escolhido pela Organização Internacional do Trabalho, que é da sigla OIT. E no Brasil nós temos a lei 11.121 de 2005, que instituiu a data aí desse 28 de abril como dia nacional também em memória das vítimas de acidente de trabalho. Aqui eu tenho umas ações mais comuns durante o trabalho. É importante adotar essas ações como prevenção, por exemplo, efeito ginástica laboral, exercícios, alongamentos, realizar a CIPAT. A CIPAT é obrigatório, é um evento obrigatório, que é uma semana interna de prevenção de acidentes do trabalho. Então, por causa da, de acordo com a CIPAT, eles, a equipe, né, que participa aí da CIPAT, que faz parte desta equipe, os profissionais, eles vão, né, em vários locais, setores do hospital, por exemplo, e fala sobre as medidas de prevenção de acidentes. Então, como adotar comportamentos seguros, mais saudáveis, para todos os profissionais. Aqui eu mostro a figura de um profissional que está usando uma vental, uma luva, uma máscara, e assim por diante. Quais são os acidentes mais frequentes nos hospitais? Os mais frequentes envolvem material biológico, que são os materiais pérforo-cortantes e fluido-corporais. Então, esses acidentes, eles têm uma média de 76% das ocorrências. Então, dentre todos os acidentes dentro do hospital, né, o mais comum são esses dois aí, com material pérforo-cortantes e fluidos-corporais. A equipe de enfermagem são as mais vulneráveis para esse tipo de acidente, por pérforo-cortantes e fluidos-corporais. Então, deve sempre enfatizar o uso diário, o uso mesmo dos EPIs, que é equipamento de proteção individual. Então, nós temos aí as luvas, máscaras, gorros, óculos, avental, botas e etc. Aqui eu tenho uma figura do Abril Verde, né, Prevenir e Proteger Segurança do Trabalho. Então, participe dessa campanha, procure lá no seu serviço as ações que estão sendo realizadas como prevenção de acidente, para a conscientização mesmo desses trabalhadores. A NR6 é a norma que estabelece o uso obrigatório do EPI hospitalar. Não só no hospital, como todos os serviços de saúde, como clínicas, unidade básica de saúde, os prontos-socorros. Então, os profissionais da saúde, eles devem sempre estar atentos, pois eles estão constantemente expostos a esses riscos, né, de acidente de trabalho. Então, cuide-se aqui. Nós temos disponível na internet, né, o guia completo de equipamentos de proteção para o profissional de saúde. Então, é um livro grátis, né, é um e-book, ele é gratuito. Então, você pode aí, como é que se diz, adquirir esse livro e conhecer mais sobre esses EPIs. Se você gosta dos vídeos desse canal, se inscreva. Se você quiser deixar sugestões para outros vídeos, deixa aqui a sua mensagem. E muito obrigada. E até o próximo vídeo.